Alô? Alô? Sim, quem fala? Ai, não me digas que já apagaste o meu número Ah, estou... Por acaso até apaguei, mas diz lá o que é que tu queres? Eu... Eu só liguei para saber como é que tu estás Ligaste para saber como é que eu estou? Depois de me deixares tu estás a ligar para saber como é que eu estou? Não estou a perceber Não sei, eu... Eu só estava preocupada Preocupada? Só pode ser goza Estava tudo bem entre nós Sabes que não De repente disse que não queres mais nada Eu não quero nem eu, sim Meu coração ficou em maus lençóis Não é difícil pra mim Fiquei sem perceber nada Mas assim pensaste que haveria de ficar nos cantos Mas como assim? A chorar por te clamar do teu nome Não vou chorar ao ver o leite derramado, não Por isso Nuda vem ver Vem só ver Vem 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 ver o quanto eu estou bem sem ti Nuda vem ver Vem só ver Vem O quanto tu não fazes falta Para mim Oro Ando sempre Ando sempre fresh E sabes que não falta Nuda Vem 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 sofrer, quando tu não faz falta pra mim Não-não, 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 não, 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 não Yeah, Moe Gang music